Música De onde vim e para onde vou? Essa é uma pergunta muito comum em qualquer idade, mas é entre os jovens e principalmente os universitários que o tema ganha força. E para promover um conhecimento maior sobre este assunto, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, NASP, Campos de Engenheiro Coelho, promoveu um simpósio sobre o universitário cristão e as origens. O crescionismo é uma área de conhecimento ampla, multidisciplinar, e na maioria do possível procuramos abranger todas as áreas, não só no campo das ciências naturais, física, química, biologia, geologia, paleontologia, mas no campo das ciências sociais, por exemplo, o campo da teologia, antropologia, e eu creio que todos esses temas podem convergir e se harmonizar de uma maneira impressionante. Muito mais do que se fosse considerado no contexto revolucionista. O simpósio teve início na sexta-feira, pela manhã, com uma palestra sobre a história do criacionismo no Brasil. A apresentação foi feita pelo fundador e presidente da Sociedade Criacionista Brasileira. Em entrevista, ele contou que o evento é importante para mostrar que o criacionismo é uma teoria coerente. Contou ainda que, embora o evolucionismo seja considerado verdade absoluta, ele não é ciência. Nem criacionismo, nem evolucionismo são ciência. São posições filosóficas para interpretar os fatos da natureza. Os fatos da natureza são estudados pela ciência. A interpretação são posições filosóficas, são estruturas conceituais. As palestras foram intercaladas com apresentação musical e sessão plenária. Entre os convidados esteve presente o diretor do Instituto de Pesquisa de Geossciência dos Estados Unidos. Ele nos contou que é muito importante preparar os universitários sobre o criacionismo. Segundo ele, em algum momento esses estudantes serão questionados sobre este assunto e precisam estar seguros para defenderem o seu posicionamento. O simpósio teve encerramento no domingo pela manhã e contou com a participação de 850 inscritos. Além dos alunos do NASP, alguns vieram de outras cidades e até mesmo de outros estados. Legenda Adriana Zanotto